As namoradas que o Boris já teve A primeira namorada que o Boris teve foi a... Princesa Trembolona A primeira namorada que ele teve foi a... Stanozolola E a última namorada é a mais perigosa de todas, é a... E a mais perigosa de todas... Deca no ato de Nandroleila